Tudo bem, pessoal? Tô aqui com a Juliana Leveroni, nos 50 anos da Panrotas em 5 minutos. Eu conheci você, Juliana, lá na década de 2000. Você trabalhava na Disney. Na Disney. Mas você já tinha uma estrada no turismo. Já. Como é que você começou no turismo? Eu tinha 2 anos de idade. Eu era tão novinha. Tá vendo? Ela era mascote da Monarca e Turismo. Vocês acreditam? Pois é. Eu era estagiária da Monarca e Turismo lá no centro da cidade. Eu tinha 16 anos. Conheci a tia Gina naquela época que tava bombando com os livros, com os programas de televisão. Meu sonho era ser guia Disney. Então eu queria trabalhar com turismo. Ela fez um caminho e foi parar na Disney. Mas antes você parou na United. Depois do meu primeiro emprego, emprego de carteira assinada mesmo, foi na United, na área de reservas, em 96. Na época do Plínio Fernandes. Plínio Fernandes. Que já tinha sido válido e foi pra United. Então você pegou alguns veteranos do turismo aí. Peguei. Aprendi muito. Roberta Rivellino, filha do Rivellino, lembra? Ela era diretora de vendas. Eu comecei como reservas, passei pela área de vendas e contabilidade. Eu queria conhecer todos os departamentos, porque eu precisava saber o que eu queria ser quando crescer. Mas e o sonho da Disney? Como é que você chegou lá? O sonho da Disney. Bom, depois que eu saí da United, eu fiquei uns anos na Price Waterhouse Coopers, porque eu fazia faculdade de administração, achava que de repente eu tinha que voltar pra uma área mais administrativa, mas não. Morri de vontade de trabalhar na Disney, larguei a Price e fui fazer o programa de... o College Program da Disney, que você faz lá, sai no desfile, trabalha em atrações, operações. E de lá eu já consegui fazer um estágio na área de marketing, acabei me apaixonando, me casei, me mudei pra lá e fui ser estagiária da área de marketing internacional, que na época chamava, não chamava Relações Públicas. Que a Fabiola, bem feito, e a Ana Maria Donato representavam a Disney com o escritório aqui no Brasil. Aí quando fechou o escritório da Disney, você assumiu lá. Aí eu assumi lá, porque eu já tava lá. A área de comunicação. Exato, foi quando a gente se conheceu. Eu fiquei de 2004 até 2010 como gerente de Relações Públicas pra Disney e pra América Latina. E depois disso, você continuou trabalhando lá em Orlando, continuou trabalhando com destinos. Como que evoluiu esse turismo que ia pra Disney? Depois a gente aprendeu que ia pra Orlando e agora a gente aprendeu que vai pra região. Vai pra região. E são várias cidades, inclusive, a que você representa hoje, que é a Kissimmee. Que é a Kissimmee. É, realmente, antigamente as pessoas falavam, eu vou pra Disney, né? Vou fazer férias e iam pra Miami. Nem iam pra Orlando, iam pra Disney. Comprar videocassete em Miami. E aí evoluiu pra entender a diferença de Disney e Orlando. E hoje a gente mostra a diferença. Disney, Orlando e Kissimmee, que é uma área, 10 minutos de Orlando, que tem casas de férias. Que agora tem essa questão de não só ficar num hotel, né? Você poder ficar numa casa de férias. E tem umas casas, assim, de 30 a 4. Tem umas coisas temáticas. Qual foi a mais diferente que você já viu lá? A gente acabou de abrir uma, que tem 18 quartos. E tem um foguete de 3 andares, que é um quarto de criança. E no andar de baixo tem uma sala de cinema. No segundo andar é uma sala de jogos. No terceiro andar é uma sala de leitura. E em volta, 18 camas pros astronautas dormirem. Um quarto só. Tem 3 andares. Nossa, tá vendo que a experiência é o que não falta na região ali. O aeroporto principal é o de Orlando, né? O de Orlando, 25 minutos de Kissimmee. E aí você espalha ali pras atrações. A própria Disney tá em quantas cidades? A Disney fica entre Lake Buenavista e Oceola County, que é Kissimmee. Eles têm o condado deles, que é Reedy Creek. Então, realmente, não é nem Orlando, não é nem Kissimmee, mas fica no condado de Oceola, que é onde fica Kissimmee. É bem complicado entender. É tudo a mesma coisa. Agora, como uma especialista, já quase 30 anos, não, 20, né, de Orlando? De Orlando, 24. 24. A gente foca muito no parque temático, né? O que fazer lá que você gosta de fazer fora do parque temático? Além das compras que tem que ter. Não, em brasileiro não é nem gostar, é necessidade, né? Necessidade, é. E olha que eu adoro. ecoturismo, caiaque, balão, o airboat, que você vê, né, a fauna, a flora da região, que realmente tudo lá era um pântano, né, antes da Disney começar. Então, realmente, eu adoro o caiaque no Shingle Creek. Eu amo, amo. É mesmo, isso eu não fiz ainda. Tem que fazer. Tem coisas para anotar para fazer. A área de esporte está crescendo muito lá também. Como é que é a sua vida esportiva lá, para quem você torce, o que você acompanha? Eu não sou muito de torcer, eu adoro tudo. Quer dizer, eu tenho a minha filha que é atleta, então eu torço para a minha filha. Esse é o gancho que eu queria, né? Já tem uma filha atleta que podemos ver nas próximas Olimpíadas que serão nos Estados Unidos. Exatamente. Mas Kissimmee patrocina times de futebol no United Kingdom e patrocina o Jaguars, Jacksonville Jaguars, que fica em Jacksonville, que fica a duas horas de Kissimmee. Que é Flórida também. Que é Flórida. Tem o Orlando Magic, o Orlando Soccer City, soccer, que é de futebol. Orlando Pride, que são em Orlando, mas Kissimmee patrocina. E agora tem o Ociola Magic, que é o irmão do NBA, que agora é em Ociola, que é em Kissimmee. Ou seja, muita coisa para fazer na região, muita história para contar, mas o nosso tempo acabou. Fomos só cinco minutos. Bom te rever, Juliana. Obrigada. Obrigada e parabéns pelos 50 anos. Obrigada.